Para tudo o que você está fazendo para assistir esse vídeo, eu fiz uma seleção insana, criteriosa, eu passei horas pensando nos contratipos mais sedutores para você arrasar, isso mesmo, para você arrasar, pegava um, pegava outro, fiz uma seleção assim maravilhosa, maravilhosa e você não pode perder, bora ver? Carinha, estou passando aqui para informar vocês sobre a rifa do Cherjof Renascense, já pensou você ganhar um perfume bem caro da Perfumada de Niche por apenas R$ 60,00, é isso mesmo, R$ 60,00 você vai concorrer ao Cherjof Renascense, esse perfume aqui está lacrado, o canal está fazendo essa rifa, você vê aqui está com o celofane, tudo certinho aguardando você ganhar, aguardando você ganhar esse perfume e por apenas R$ 60,00, uma cota de R$ 60,00 você vai concorrer ao Cherjof Renascense e é, na minha opinião, cítrico mais sofisticado do mundo, perfume com tangerina, perfume com hortelã, um perfume cítrico, extremamente elegante e refinado e por apenas R$ 60,00 você vai concorrer a um Cherjof Renascense, serão 100 cotas, bateu 100 cotas, a gente vai fazer, vai agendar o sorteio dessa preciosidade. O que você está esperando por apenas R$ 60,00, você ganhar um perfume desse, caríssimo, então vai lá, vou deixar o WhatsApp aqui para você chamar, ou o link do WhatsApp para você chamar lá o contato do sorteio, assim que você chamar, manda um oi, tá, para esse número do WhatsApp, que a galerinha do sorteio vai colocar as regras para você. Bateu 100 cotas, a gente já faz o agendamento do sorteio, se você comprar duas cotas, você tem o dobro de chance de ganhar e colocar Cherjof, essa marca italiana, uma das marcas mais luxuosas do mundo, um Cherjof na sua prateleira. Está esperando o quê? Então concorra a esse belíssimo perfume da Cherjof. Cherjof Renascense. Link na descrição do vídeo, contato na descrição do vídeo. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje uma indicação topíssima de 10 perfumes ou contratipos mais sedutores para você arrasar. Tem para todos os gostos aqui, são 10 perfumes, fiz uma seleção bem criteriosa e eu tenho certeza que você, algum perfume aqui vai combinar com você, tá bom? Mas antes disso, antes da gente começar o top, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta o sino para receber as notificações, vídeos todos os dias no gravata perfumada, lançamentos, promoções, lives, o canal bem interativo, bem diferenciado até, tá? Então dá esse like aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te surpreender, eu e você, nós vamos cheirar grande juntos e pagando um precinho bem pequenininho. Os melhores contratipos estão aqui no gravata perfumada, muitas marcas, muita coisa diferenciada, clauque, jessence, lordgifties, nuancielo, in the box e outras marcas, os hypes, você vai encontrar aqui, então se inscreve nesse canal. Lembrando que decantes desses perfumes você vai encontrar lá na barra do decantes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para depois você acessar o site da barra do decantes. E frascos desses perfumes lacrados, eu vou deixar o site, cada uma das marcas aqui na descrição do vídeo. Fechou? Rapidinho, vamos lá. Primeira fragrância, Udi Udi da Espirato Essence, tá senhores? Esse perfume aqui ficou incrível, é um dos melhores inspirados do Udi Udi da casa Tom Ford, um dos melhores amadeirados, né? O Udi Udi da casa Tom Ford é um dos melhores amadeirados já feito. Perfume bem incrível, com várias madeiras, perfume tem um bom desempenho, tem uma boa fixação, então tenho certeza que você vai ser muito elogiado com esse inspirado do Udi Udi da casa Tom Ford, da Espirato Essence, tá bom? E o mais interessante, tem cuponzinho de desconto, cupom BARDO10, vou deixar o site da Espirado com o cupom ainda, hein? Pagando baratinho, baratinho e cheirando grande, é isso aí, galera. Espirato Essence Udi Udi. E agora vamos à casa Klauk, né galera? Um perfume inspirado no Udi Blu Intense, da marca Fragrância e do Boa. Um perfume refrescante, com notas verdes, cardamomo. Eu tô falando de Solene da casa Klauk, galerinha, na boa. Esse perfume ficou super sofisticado, muito elogiado, perfume bem chique, bem elegante, mesmo assim é apaixonante, sabe? Agora vamos falar do inspirado que as mulheres gostam muito, na verdade elas amam esse cheiro nos homens. Você sabe que a Lu Home Sport da casa Chanel é um dos perfumes mais elogiados do mundo, na minha opinião, um perfume maravilhoso. E aqui eu tenho o Alpha, galera, aqui eu tenho o Alpha da Lu Ancielo, tá? Aqui ficou um perfume muito excelente, aqui tem um cheiro padrão do Alu Home Sport, não tem toda aquela evolução, aqueles cítricos, tá? Aqui é um cheiro padrão do Alu Home Sport, mas ficou muito gostoso, com um bom desempenho e realmente perfumaço, galera, na boa, similaridade, excelente, tá? Muito bom. Alpha da casa Lu Ancielo, incrível, ficou esse inspirado. O cheiro, o desempenho, tudo. Alpha da Lu Ancielo, você sabe que é bom, você sabe disso. Muita gente conhece esse perfume. Se não conhece, não sabe o que tá perdendo. É perfumar e arrasar. E chegando aqui com a JA Essence, um perfume mais sofisticado, pra noite, inspirado no Indonesian Wood de Hermenegildo Zenha, né? Eu tô falando de Indonesian Wood da JA Essence. É um perfume mais noturno, pra noite, um perfume um pouco mais romântico, tem Wood, tem rosa, muito gostoso, com um desempenho muito bom, perfume bem sofisticado, bem classudo, tá, senhores? E eu indico esse perfume pra você arrasar e ser muito elogiado. Indonesia Wood da JA Essence. Volta à fragrância, um perfume de couro incrível, um couro fácil de agradar, que as mulheres gostam, um couro bem masculino. Eu tô falando de Leather da Parfum, galerinha. Nossa, ficou incrível esse perfume. Ficou muito bom. Um perfume bem sedutor, realmente um perfume que traz essa vibe de sedução, tá? Leather da Parfum. Muito gostoso esse perfume. Perfume de couro fácil, tá? Um couro bem fácil, bem gostoso. Diferenciado. Leather da Parfum. Uma outra fragrância bem sedutora, agora, para as mulheres, né? As mulheres que estão por aqui vendo o vídeo, de repente, né? Fairy, da Casa Nuancielo, que é inspirado no Delina, né? Da Parfum de Amalie. Sabe que o Delina é um perfume, assim, incrível. Um dos melhores perfumes para as mulheres. E aqui tá Fairy, tá? Perfume bem diferenciado, bem elegante. Com essa nota frutal, de Lixia, enfim. Um toque frutal com rosas. Incrível. Ficou esse perfume extremamente sedutor. Fairy, da Casa Nuancielo. Na mesma Casa Nuancielo, vamos continuar. Perfume inspirado no Baccarat Rouge. Perfumão, hype, né? Eu tô falando de Evódia. Evódia é líquido engarrafado. Um dos melhores perfumes da Nuancielo, senhores, na boa. Que perfumaço. Todo mundo se apaixona por esse perfume. Elogios. Todo mundo quer saber o cheiro desse perfume, galera. Extremamente sedutor, tá? Evódia da Casa Nuancielo. Incrível essa fragrância. O outro perfume também que ficou muito gostoso, muito bom. Tem uma naturalidade muito grande. Eu tô falando de Pegasus, da Lord Gifts, tá? Naturalidade aqui é o topo dos contratipos. Na boa, esse Pegasus ficou muito poderoso. E ficou muito natural. Se você não conhece a marca Lord Gifts, tá? Você não sabe o que tá perdendo. Porque eles trazem essência nos contratipos. Essências europeias. Então, os perfumes têm muita naturalidade. E o Pegasus, que é lançamento, inclusive, da marca. Ficou incrível a similaridade. E ficou incrível a naturalidade desse perfume. Esse perfume você vai ter no site da Barra Decante, na aba Frasco dos Lacrados. E agora um perfume que é inspirado no M7, da Yves Saint Laurent. Casca grossa, né? Eu tô falando do Fire, da Veraneda. Inspirado no M7, da Yves Saint Laurent. Nossa, toda a glória do M7 foi um perfume descontinuado. Você vai ter aqui aquele cheiro bem amadeirado, ambarado, com especiarias. Bem gostoso, bem sofisticado, bem imponente. Se inspirado, ficou bacana. Site da Veraneda aqui embaixo, com um pãozinho de desconto também pra vocês. Vocês vão gostar desse perfume. M7? M7 é uma obra de arte da perfumaria. Que pena que foi descontinuado. Mas você pode ter um inspirado nele na Veraneda. O nome do perfume é Fire. E agora um dos melhores perfumes de uma marca, sim, que é excelente em fazer contratipos, senhores. O perfume é inspirado, é um perfume da Killian, né? Uma marca de nicho aí, caríssima, né? 2 mil, 2.500 reais. O nome do perfume é Direto para o Paraíso. Olha o nome do perfume. Na tradução, né? Direto para o Paraíso. Imagina isso. Que perfume é esse, Barba? Galera, eu tô falando do Clauque. Do Epifan da Clauque, galera. Na boa, galera. Nossa, um perfume embriagado, búzico, notas amadeiradas. Que perfume claçudo, que perfume sedutor. Epifan da marca Clauque é inspirado no Killian, né? É uma marca de nicho aí, muito caríssima. Inspirado no Killian, Direto para o Paraíso. Olha o nome do perfume, tá? Vou deixar o nome em inglês aqui, pra depois vocês irem lá no site da Killian, né? E ver que perfume que é e tal. Aqui, galerinha. Direto para o Paraíso. Epifan, né? Epifan, que condiz a uma epifania, né? Vamos dizer assim. Epifan da marca Clauque, senhores. Um dos perfumes mais sedutores que eu conheci. Um dos perfumes mais sofisticados da marca Clauque. Um dos melhores da Clauque. Certamente com Epifan, olha, vai te destacar. Decante desse perfume na Barba do Decante. E frascos lacrados da marca Clauque. Vou deixar o site aqui embaixo. Fechou? Esse aí, galera. Esse foi os 10 perfumes mais sedutores para arrasar. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó. Bem maravilhoso. De 10 perfumes do dia a dia para homens, tá? De perfumes para o dia a dia. Pra você usar, enfim. Os contratipos bacana. Fiz uma lista bem criteriosa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui no iCard. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e apertar o sino. Pra receber as notificações. Eu e você. Vamos cheirar grande. Compre assim, ó. Bem pequenino. E a qualidade. Enorme. Vídeos todos os dias no canal Gravata Perfumada. Promoções. Lançamentos. Lives. Você vai ver por aqui. O Barba vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.